O que você teria para destacar de medida prática que ele cumpriu em relação àquilo que ele prometia na teoria, na campanha? Ah, é que eu não acompanhei muito o que ele falou, mas eu estou bem feliz. Boa noite, moça. Tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Qual é a avaliação que você faz do governo do Lula nesses cinco meses e meio que a gente completou aí? Então, eu sou fã do Lula, então eu estou gostando do governo dele, mas só estou revoltada porque ele não criou o Ministério do Namoro. Ah, mas no mais, assim, você acha que está muito mais no positivo do que no negativo? Sim, melhor do que o do Bolsonaro. Mil vezes melhor. O que você teria para destacar, assim, de medida prática que ele cumpriu em relação àquilo que ele prometia na teoria, na campanha? Ah, é que eu não acompanhei muito o que ele falou, né? Mas eu estou bem feliz com o preço da gasolina, os alimentos. É, tipo, muito melhor do que a gente teve nesses quatro anos que passaram e tal. Você acha que a gasolina barateou? Sim, um pouco. Mas barateou porque agora não está mais 10 reais, 8. Estão defendendo política que o Bolsonaro tenha feito e tal, mas o preço que continuava ali no final do governo Bolsonaro continua até hoje o mesmo preço. Em torno de 5,39. Abasteço toda semana não mudou, não. É, bom, é aqui em Brasília, né? Porque alguns lugares que eu acompanho, às vezes, parece que mudou. No geral não mudou, não. E de alimento, assim, você acha que o que que abaixou? A grande levada dele era falar que o pobre ia voltar a comer picanha, né? A picanha continua o mesmo preço também. Ah, eu não estou sabendo o pobre da picanha, mas, sei lá, o óleo de soja, algumas coisas assim, abaixaram. Pelo que eu estou vendo, eu não acompanho muito, assim. Mas você acha também, assim, no geral, a economia não tem mudado muito, mas coisas que mudaram nela, assim, foi a inflação começou a diminuir e tal, tem alguns aspectos econômicos de previsão de melhora do PIB, só que você acha que isso, por exemplo, é mérito do Lula? Eu acho que boa parte é mérito dele, sim. Você sabe que ele faz ataques recorrentes ao Banco Central ali por causa da taxa de juros de 13,75, né? Você já viu isso aí? Não, isso aí eu não vi, não. É essa taxa de juros com a gestão do Campos Neto lá no Banco Central que está fazendo a nossa economia funcionar bem. E o Lula critica esse cara que está conseguindo segurar a inflação ali e está, consequentemente, fazendo ela cair. Mas eu não estava sabendo, não, então. E, assim, a grande promessa dele que era aumentar o salário mínimo, os 18 reais que ele aumentou, o que você acha disso aí? É, eu acho que poderia aumentar um pouquinho mais, mas já está bom, até, um pouco, assim. Em contrapartida a esse aumento, o aumento que ele fez para ele mesmo, ministros de Estado, do STF, deputados e senadores, de 7 mil reais, que ele sancionou esse aumento aí. Eles ganhavam 39, agora ganham 46. Mas aí eu não concordo, não. O político tem que ganhar menos. O Lula sancionou isso daí. Ah, não. Não é bastante negativo? É. Eu acho que está na hora de você começar a rever a avaliação, assim, de que ele está mais no positivo, né? Tá. É, você tem razão. Vou precisar mais. É, bom, só para a gente fechar com o parâmetro geral do que o governo tem feito em termos de gasto com o nosso dinheiro mesmo, ele viajou para a Inglaterra, para a coroação do Ray Charles, ele ficou num hotel cuja diária custa sabe quanto? Não. 37 mil reais, de diária, tipo você passar a noite num lugar e voltar para o Brasil. Você gasta com toda a viagem para lá, 37 mil na diária, para toda a comitiva que ele levou lá para esse passeio, só para a coroação do Ray Charles, ele gastou 1,3 milhão de reais. Eita. Dinheiro, né? Para a China ele gastou 5,5 milhões de reais. Para o Palácio da Alvorada, lá para ele dormir bem, trocou o colchão, um colchão de 42 mil reais, um sofá de 65 mil. A Janja tentou comprar uma mesa de 200 mil, o TCU teve que barrar. Caramba, não estava sabendo essas coisas não, gente. O que você acha disso aí? Ah, isso aí eu não gostei muito não, porque está gastando milhões de dinheiro do nosso dinheiro para comprar besteira, que poderia comprar mais barato, né? E ficar num hotel de 37 mil a diária, para quê? Qual a necessidade disso? Não está demonstrando respeito com o nosso dinheiro, nem com as próprias promessas dele, né? Combater a fome, por exemplo, essa grana poderia estar sendo destinada para isso. Sim. Mas é os primeiros cinco meses, vamos ver como é que vai mudar nesses anos que restam. Sim, mas nesse aspecto dá para a gente fazer uma avaliação que está mais no negativo até então, né? Uhum. Sim, vamos ficar de olho, acompanhar e cobrar. Porque se a gente só ficar assim achando que vai tudo bem, aí eles continuam fazendo essa palhaçada aí, escarnecendo da nossa cara. Mas se a gente ficar de olho e cobrar, aí eu acredito muito no potencial de a gente promover mudanças, pressão neles. Tem que fazer pressão em qualquer governo, seja de direita, esquerda. Tanto como cobramos o Bolsonaro lá atrás, o Lula tem que ser acompanhado e cobrado quando é roto. Eu votei nele, mas não é só para votar também, quero mudanças, não quero continuar a mesma porcaria de sempre. Exatamente. E assim, tipo, você começou falando que era fã dele e tal, tipo, não vamos ser fã de político, porque isso é perigoso, assim, para eles fazerem essas coisas aí que eles falam. É, tem razão, é porque é culpa disso, é da minha família, a minha família, a maior parte é petista e tal. Sim. Mas tem razão, não pode atratar político, não. Exatamente, tem que cobrar. Mas é isso, obrigado pela sua opinião, viu? De nada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Posso fazer uma perguntinha rápida? Hoje eu tô com muita, muita pressa. E você, irmão? Posso fazer uma perguntinha aí? Sobre o governo Lula, a gente acabou de completar cinco meses e meio aí, qual que é a avaliação que você faz? Difícil dizer isso, né? Você acha que tá mais no positivo ou no negativo? Eu acredito que tem muita coisa pra acontecer ainda, pra avaliar, assim, né? Acho que até o momento, eu diria médio, né? Você acha que ele fez alguma medida relevante, assim, em relação àquilo que ele prometeu e tal, que ele tá acertando, assim, tá gerando impacto positivo na nossa vida? Eu acredito que é a redução de preços, né? Principalmente automóveis, que ele falou, né? Ele remodulou tudo isso aí pra durar um mês, essa redução no preço do carro popular ali, só que é uma redução, assim, tipo, tá custando, em média, quase 100 mil reais o carro popular e vai passar a custar 90. Tipo, o pobre não tem acesso ao carro popular, né? Popular, entre bastante aspas, assim, né? Tipo, 90 mil reais. Você acha que ele tá trabalhando pelo pobre, que era a promessa dele, assim? Incluir o pobre no orçamento? Acredito que sim, é a proposta, né? Mas qual medida prática ele cumpriu pra implementar essa proposta, assim, na sua visão? Eu acredito que o... Continuar, né? Os projetos sociais, acredito. Tipo, auxílio, né? Você diz o que é o Bolsa Família, por exemplo? Isso. É que o Bolsa Família, ele nunca deixou de existir, né? Sim. Inclusive, deveria ser um projeto estendido, né? Pra todos os governos. No geral, assim, é a avaliação que eu faço aqui com o pessoal, expondo o que tem acontecido nesses cinco meses, assim. Ele prometeu aumentar salário mínimo, aumentou 18 reais. Enquanto pra elite política, que inclui ele, deputados, senadores e ministros, aumentou 7 mil. De 39 mil pra 46 mil. Esses caras ganham 46 mil reais agora do nosso dinheiro, do nosso bolso. Ele viaja, ele gasta 37 mil no ano diário. Ele compra um colchão de 42 mil pro Palácio da Alvorada, pra ele dormir bem com a Janja lá. Um sofá de 65 mil, tudo isso saindo do nosso bolso, porque ele não respeita o orçamento público, o dinheiro que é da gente. Ele trata como se fosse dele. Então, é meio que uma moral da história, assim, pra, pô, galera, vamos ficar de olho, acompanhar, cobrar, não achar que tá indo tudo bem, porque não tá. Nesses cinco meses aí, tá muito mais negativo do que positivo. Eu acredito que a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? Mas, assim, realmente tem que cobrar. Você acha que cinco meses com essas medidas todas não dá pra fazer uma avaliação? Tem que cobrar, realmente. E, assim, né, gastos... Gastos são... É, realmente com o nosso dinheiro, né? É. Então, eu acredito que todos os governos têm muito gasto, e a gente tem que ver isso, reavaliar essas coisas, né? Exatamente. Porque se a gente se acomodar, assim, ou passar pano, ou só ficar de boa achando que vai tudo bem mesmo não indo, é um estímulo pra que eles continuem errando. E a cobrança é um estímulo pra que eles passem a acertar, pelo menos. Né? Obrigado pela sua opinião, viu? Valeu. Ô, irmão, posso te fazer uma perguntinha rápida? Hã? Quer conversar sobre política, não? Fala, pessoal. Boa noite. Posso fazer uma perguntinha rápida pra vocês? Mais ou menos. É rapidola. É sobre o governo do PT. Qual que é a avaliação que vocês fazem aí desses cinco meses e meio que a gente completou? Eu ainda não tenho opinião, velho. Mas você acha que tá mais no positivo ou no negativo aí? Não sei, velho. Não tenho opinião formada ainda. Cinco meses e meio, né? Ele prometeu aumentar salário mínimo e aumentou da elite política, por exemplo. O que você acha dessa medida aí? Também não tenho opinião. Vocês têm ou não? Preciso escolher. Eu tenho que continuar mais. Não, não. Preciso não opinar. Valeu, então. Acho que eu tô espantando hoje. Boa noite, moça. Tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Claro. Sobre o governo do Lula, que a gente completou cinco meses e meio agora, qual que é a avaliação que você faz desse período aí? Agora? É breve. Oi? Ai, por que que é que vocês estão filmando? É porque eu discuto política com o pessoal na rua e publico no meu canal. Ah, não. Mas eu não vou querer participar não, tá? Por quê? Não. Você acha que eu sou bolsonarista por causa do verde e amarelo? Não, não. É só porque eu não quero... Eu botei uma aula agora e eu não quero participar. Mas é rapidinho só essa avaliação, assim. Não, mas... Não, não quero no momento, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, irmão. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Governo do PT, do Lula, completou cinco meses e meio agora. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí? Olha, a gente não pode... Assim, avaliar há pouco tempo, né? Ah, mas já deu pra acontecer algumas coisas, né? Cinco meses, quase seis já. Já era pra ter acontecido um bocado de coisa, né? Mas o governo é isso mesmo. A gente sempre espera uma coisa melhor e estamos esperando hoje até uma coisa melhor. Dizem que a gasolina tá baixando aí, né? Tá não. Tá não? Tá não. Eu abasteço toda semana, continua aos 5,39 que tá desde o início do ano. Pois é, mas você viu no outro governo também tentando baixar, né? Agora parece que vai baixar mais um pouquinho, vamos ver. Vamos torcendo que as coisas melhorem, não é não? Tem que torcer, só que a modificação que você tentou fazer pra que o preço da gasolina baixasse era em caráter populista, assim, também. Não era uma medida prática pra ser eficaz, assim. A gente tá baixando de uma forma positiva. Porque o impacto no nosso bolso, se diminuir preço, a gente sempre acha bom, né? Mas nem sempre o motivo que gerou esse decréscimo do preço ali é bom. Tipo, agora, a troca do PPI, do preço de paridade internacional com dólar. Tipo, não era positivo, porque em algum momento esse dinheiro ali vai ter que sair do nosso bolso. Mas, assim, no geral, o senhor teria alguma medida pra destacar que ele tá indo bem aí? Até agora, não. Até agora, não. A gente só torce pra que vá bem, mas tá difícil, né? Por enquanto, estamos aguardando aí, né? Estamos aguardando. Melhorando, né? É, torcendo. Mas acompanhar é cobrar também. Não, com certeza. A gente tá acompanhando e sempre vendo aí. E torcendo pra melhorar, porque a gente espera que o nosso país melhore, né? Isso aí, todo brasileiro quer que o nosso país melhore. Mas precisa eles agirem mesmo, né? Conforme tem que agir. Porque senão nós vamos ficar aí só na expectativa. Sim, é isso. Obrigado pela opinião do senhor. De nada, boa noite. Até mais, irmão. Boa noite. E bom pra vocês. Até mais. Fala, irmão. Boa noite. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Cinco meses e meio de governo Lula. Qual que é a avaliação que você faz aí? Ah, cara. Pior que eu nem tô acompanhando assim, irmão. Na real mesmo. Mas você acha que tá mais no positivo ou no negativo, assim, de forma distante mesmo? Caramba. Pior que eu nem vou somente falar assim, pô. Tô por fora mesmo. Então, beleza. Obrigado aí.